Vou jogar com mais um aqui, aluno do curso, 2031, mas ó, meu amigo, você tá no curso tudo, mas fotos sem camisa no chess.com, aí pediu, né, aí me desculpa, aí não vai ter como, não tem como eu me aguentar, entendeu, você tá no curso, tem cara de ser gente boa, mas vou dizer, boné, boné e fotos sem camisa no chess.com, olha, não sei não, viu, aí você tá, tem uma jogada duvidosa, eu vou dizer, no mínimo, tá certo, mas tudo bem, você pelo menos está no curso, mostra que você tem interesse em aprender, né, fazer jogadas mais cirúrgicas, e vamos aprendendo com as pequenas coisas, na verdade, né, vamos por exemplo, não usar boné, seria provavelmente o meu primeiro conselho, assim pra você, é parar com esse negócio de usar boné, entendeu, isso aí não existe, realmente, não existe, homem feito, formado, tá usando boné, tá certo, e segundo, fotos sem camisa, não sei, aí, de repente tá querendo sensualizar e tudo, mas é, melhor não, tá, simplesmente não, mas isso dito, cá estamos, se você está aqui, dominando as casas, fazendo tudo, tirando isso, eu realmente não tenho nada contra, né, absolutamente nada contra qualquer coisa que você fez, além de estar sem camisa e de boné, tá certo, essas são realmente as minhas únicas queixas pra você até agora, é isso, vamos agora ver o resto da, é, só falta usar condicionador e perfume, né, aí realmente completa o ciclo das capivaradas, bom, faltou botar o nome, a data do seu, é, o ano que você nasceu, certo, e usar bastante perfume e condicionador, aí você estaria completando o ciclo das capivaradas, agora você joga rápido, isso aí, eu devo dizer que, realmente, você joga, isso aí eu admito, joga rápido mesmo, isso é fato, muito bem, aqui, vamos lá, respeto aqui, e aí aqui tá, se eu vou tomar mesmo, caramba, tá jogando rápido mesmo, hein, vou tomar, rápido, veloz e furioso, simplesmente isso, aí, interessante, caramba, você joga bem mesmo, hein, tô aqui fazendo gracinhas, enquanto isso, cidadão vai tomando minhas peças, eu fazendo gracinhas e minhas peças caindo aqui, né, já fazia um lance meio desesperado aqui, é, tinha alguma coisa boa pra mim ali, entendeu, mas não vi, agora, vamos ligar o turbo agora, Rafpig, blitz modo turbo, blitz modo turbo pra Rafpig agora, e aí não, ninguém está, Zento, a única coisa aqui eu tenho um microfone, entendeu, e vocês não, isso prejudica a cornetagem de vocês, né. Tchau. E Rafpig prevalece, de forma pouco convincente, é verdade. Porém, quem quer justiça, procure um advogado, né? E não jogue xadrez. Mas Caíssa Pune, ofereceu empate, malandro, esse é cheio das malandragem, hein? Caíssa Pune boné, Caíssa Pune foto sem camisa, certo, claramente. Mas tirando isso, valeu, jogou muito bem, brincadeiras à parte, tá? Bela partida aí.